Que Bonito É Mas Que Bonito É O Início Da Constelação De Estrelas Amarelas Na Bandeira Do Vascão Sai Da Frente Que O Nosso Vasco Vai Passar Grande Como É Sua Torcida Unida Pra Fazer Seu Time Campeão Mas Que Emoção Nas Águas Da Vitória Eu Vou Nadar Viu E No Maracanã Vou Festejar Cruz de Malta No Peito Do Almirante Vem Deus O Nosso Eterno Comandante Cruz de Malta No Peito Do Almirante Vem Deus O Nosso Eterno Comandante Obrigado A Bola Vai Rolar O Bicho Vai Pecar E A Rede Balançar Encantado Por Essa Multidão De Preto E Branca Cruz de Malta No Lugar do Coração Saia Da Frente Sai Da Frente Que O Nosso Vasco Vai Passar Grande Como É Sua Torcida Grande Como É Sua Torcida Unida Pra Fazer Seu Time Campeão Mas Que Emoção Nas Águas Da Vitória Eu Vou Nadar E No Maracanã Vou Festejar Cruz de Malta No Peito Do Almirante Vem Deus O Nosso Eterno Comandante Cruz de Malta Cruz de Malta No Peito Do Almirante Vem Deus O Nosso Eterno Comandante Obrigado A Bola Vai Rolar O Bicho Vai Pegar E A Rede Balançar Encantado Por Essa Multidão De Preto E Branca Cruz de Malta No Lugar do Coração Obrigado A Bola Vai Rolar O Bicho Vai Pegar E A Rede Balançar Encantado Por Essa Multidão De Preto E Branca Cruz de Malta No Lugar do Coração Obrigado A Bola Vai Rolar O Bicho Vai Pegar E A Rede Balançar Encantado Por Essa Multidão De Preto E Branca Cruz de Malta No Lugar do Coração Obrigado A Bola Vai Rolar O Bicho Vai Pegar E A Rede Balançar Encantado Por Essa Multidão De Preto E Branca Cruz de Malta No Lugar do Coração Obrigado A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração